Receita de hoje, pessoal, é um molho de alho, uma maionese de alho, do jeito que vocês quiserem chamar Top das Galáxias pra comer com carne, com lanche, com o que você quiser. Então fiquem por aí e roda a vinheta mais linda do YouTube. Fala, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Receita em Casa. Eu sou o João Pedro e a receita de hoje é um molho de alho, uma maionese de alho, do jeito que vocês quiserem falar, pra comer com carne, lanche, salgado, o que você quiser, pessoal. E é muito fácil de fazer. Então, o molhozinho já mostra aqui na mesa que a gente vai começar preparando essa receita. Mostra aqui. Aqui, pessoal, a gente tem uma cabeça de alho, a gente vai pegar uma faca e vai cortar a pontinha aqui, tá? Cortou todos os alhos assim, destruiu que algum não apareceu bem a ponta, tira mais um pouquinho aqui, tá? Agora a gente pega o papel laminado, coloca a cabeça de alho aqui, uma pimentinha do reino pra dar aquela caprichadinha aqui, um saborzinho, e um fiozinho de azeite também. Daí é só embrulhar aqui. Aí colocar em uma forma e forno a 180 graus por aproximadamente 30 minutinhos, tá bom? Bom, pessoal, já assou, ficou 30 minutinhos e vamos ver como é que tá, como é que tá a situação dele. Tá do jeito que a gente quer, tá quente também pra chuchu. E agora a gente coloca esse recipiente aqui, ó, e vamos apertar. Só que tá quente. Arbaridade. Aí! Vamos tirar todo o alho aqui de dentro, tá bom? A gente dá um tempo nos dedos assim, ó, dá uma esfriada e pega assim com vontade, ó, e aperta de novo. E agora coloca o nosso alho aqui no liquidificador, uma colher de sopa de suco de limão, pode virar aqui, 100ml de leite, uma colher de chá de sal, eu medindo a de sopa, mas é uma pontinha ali, mas o sal é a gosto também, né? Bastante pimenta do reino. E agora a gente vai ligar o liquidificador e o óleo até dar o ponto ideal, que já mostro pra vocês. E pra dar o ponto é muito simples, a gente vai colocando o óleo sempre com o liquidificador ligado na primeira velocidade. E quando começar a assumir a hélice do liquidificador, é sinal que está pronto. E já está pronto, agora é só colocar em um recipiente. Agora coloca tudo aqui. Olha a cremosidade desse molho de alho, mano. Depois a gente vai colocar na geladeira pra dar aquela consistência que eu gosto de ele bem consistente, tá bom? Mas já tá, né amor? Já tá, não, já tá top, já tá top. Mas a gente tem uma outra receita pra terminar pra comer com essa delícia também, né amor? Muito bom, amor. E o nosso molho de alho está aqui, olha a cremosidade, pessoal. Credo, que top, né amor? Uma beleza. Olha só isso aqui. Delícia. Que perfeição. E com essa receita que vai amanhã, amor, o Sticks aqui, olha só. Nossa, que perfeito. Faça assim, ó. E ó, que maravilha de receita, pessoal. Vem comigo. Então tá, pessoal. Esse molhinho de alho aqui, ó, top com esses Sticks que vai sair amanhã. Sticks de frango top das galáxias. Vocês não vão querer nunca mais comprar. Hum, que delícia. Fazer propaganda da receita de amanhã, né amor? Ó. Crocância, né amor? Muito, amor. E esse molho de alho, esse maionese de alho, o que você quiser. Creme, né amor? Creme de alho. Chama de vários nomes, né amor? Aham. O importante é que é bom. Prova aqui, amor. Gostou, amor? Muito bom. Deu pra ver. Deu pra ver, não me sobrou nada. Que molho de alho bom, né amor? Muito bom. Perfeito. Não fica forte, né amor? Não. Fica no toque ideal, pessoal. Só faço que vale muito a pena. Então tá, pessoal. Muito obrigado pela presença e paciência de todos. em mais esse vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau. Tchau.